Olá pessoal, muito bom dia a todos. Meu nome é Bruno Faustino, eu sou um dos responsáveis pelas atividades educacionais aqui no Brasil pela OpenCAD. Hoje é com muita honra vir nos trazer uma apresentação especial para vocês. A nossa palestrante é Michele Valente, ela é engenheira de aplicação pela Meprex, dos escritórios de Paris, na França, e hoje ela vem trazer um tema exclusivo sobre ensinando robótico com MATLAB Simulink. Gostaria que todos prestassem muita atenção, fiquem à vontade para tirar qualquer tipo de dúvida. Aqui está o chat disponível no lado direito, tem um bate-papo, vocês podem estar fazendo perguntas também. Fiquem à vontade, em breve essa apresentação é gravada, ela será disponibilizada dentro de alguns dias úteis, e até os participantes que ficarem até o final receberão aí um certificado de participação. Quero agradecer mais uma vez pela presença de todos, estou vendo aqui que está entrando em mais universidades, professores e alunos, então fique à vontade. Michele, eu passo a palavra para você, por favor. Tá bom, obrigada. Prazer estar aqui hoje apresentando para vocês esse webinar sobre como ensinar robótica com MATLAB Simulink. Antes de entrar na parte um pouco mais técnica desse webinar, eu queria me apresentar um pouco para vocês qual é o meu background. Eu tenho como formação engenharia da computação pela PUC-Rio, e depois de me formar eu vim aqui para a França, onde eu fiz um doutorado em robótica pela MiniPagTech, onde eu fiz uma tese especializada na localização de sistemas autônomos, para carros autônomos. E depois do meu doutorado, eu trabalhei um tempo, um ano e meio, dois anos, como engenheira de robótica em uma startup aqui também em Paris, onde eu desenvolvi algoritmos de robótica para robôs que estacionavam carros de maneira autônoma. E lá já faz dois anos que eu estou trabalhando na MathWorks como engenheira de aplicação, onde eu acompanho os clientes da MathWorks com nossos produtos de robótica. Bom, e hoje a gente vai falar sobre o ensino da robótica. É importante saber que a área da robótica é extremamente abrangente. Quando a gente fala de robótica, não são só esses sistemas, esses robôs humanoides que a gente vê em filme ou em vídeos. A robótica já faz parte de diferentes setores da indústria, como por exemplo o setor automobilístico, setor da defesa e até a medicina. Aqui nesses vídeos a gente vê algumas das aplicações de sistemas robóticos que a gente encontra. E para desenvolver esses sistemas, a gente precisa de diferentes tipos de conhecimento, como física, controle e programação. E nos últimos anos, as universidades estão trabalhando para criar grades curriculares que possam ensinar esses conhecimentos aos futuros engenheiros que queiram desenvolver sistemas robóticos. Eu separei um exemplo de grade curricular para um curso de engenharia especializado em robótica. Se a gente analisar um pouco essa área, a gente pode ver como realmente na prática, a robótica é um assunto multidisciplinar, com cursos relevantes em diferentes áreas. A gente pode até separar em grupos essas diferentes matérias, como por exemplo, tem todo um grupo que no Brasil normalmente a gente chama de ciclo básico da engenharia, que vão ter todas as matérias de ciência, matemática, estatística, física, química. Cursos de telecomunicações, cursos mais comuns a todas as engenharias, como elétrica, eletrônica, controle. E alguns cursos que são mais específicos para sistemas robóticos. Claro, como cursos de programação, que são necessários para a gente dar inteligência a sistemas robóticos. E cursos que vão separar os sistemas robóticos em diferentes tipos, porque um drone não vai ter o mesmo tipo de algoritmo e de lógica do que um braço mecânico que faz parte de uma indústria. Então é importante aprender todos esses diferentes tipos de conhecimento para os futuros engenheiros que querem trabalhar nessa área. E no meu trabalho eu tenho a oportunidade de conversar com professores de universidades de diferentes países e uma das maiores dificuldades que eles me passam é como encontrar uma ferramenta e ferramentas que sejam simples o suficiente para que o aluno possa passar mais tempo aprendendo o conhecimento que ele precisa da área de robótica do que necessariamente aprendendo uma nova ferramenta ou linguagem de programação. E é aí que, na minha opinião, a gente encontra a verdadeira força de MATLAB Simulink. Tem uma citação que eu adicionei aqui nesse slide, está em inglês, mas é de um diretor de um centro aeroespacial alemão, onde ele fala que MATLAB Simulink são ferramentas poderosas porque elas abrangem diversas áreas que são necessárias para o desenvolvimento de um sistema robótico avançado. Como, por exemplo, a simulação de sistemas complexos, a geração de código automático que é necessária se a gente quer implantar o software nesses robôs, e os diferentes algoritmos de processamento de imagem, análise de dados e visualização desses dados. E essas diferentes atividades, elas são necessárias por causa da complexidade de um sistema robótico. Nessa imagem, a gente vê como um sistema robótico, ele precisa desenvolver diferentes partes, né? Tem toda a parte de modelização da plataforma, tem a parte de informação dos sensores, percepção do ambiente, planejamento e decisão, controle e conexão com o ambiente. E com as ferramentas de MATLAB Simulink, a gente vai encontrar funcionalidades e, o mais importante, exemplos de aplicação para todas essas diferentes áreas, para ajudar vocês a criarem conteúdo para desenvolver cursos nessas diferentes áreas. E eu sei que, às vezes, pode ser difícil de saber por onde começar, porque, realmente, a quantidade de informação, documentos, exemplos é realmente muito grande. E o meu objetivo é que, até o final dessa apresentação, vocês saibam aonde achar os recursos que vocês precisam para ensinar robótica com MATLAB e como vocês podem aplicar esses recursos para cada grupo de curso que eu apresentei nessa grade. Então, com esse objetivo, eu preparei uma agenda para hoje, que eu separei as atividades que, normalmente, fazem parte do desenvolvimento de um curso. Primeiro, a gente vai ver os recursos que podem ajudá-los a preparar as suas aulas e o material dessas aulas. Depois, ferramentas que podem ser usadas para tornar essas aulas mais interessantes para os seus alunos. Também, materiais que possam ajudar os seus alunos a estudarem além da aula para complementar o conhecimento que eles vão aprender nessas aulas. E, claro, um curso de robótica não pode ser só teórico. A gente também precisa de recursos para desenvolver laboratórios, seja virtuais ou com, realmente, o hardware de robôs. E também precisamos de ferramentas para desenvolver avaliações, para testar, avaliar o conhecimento desses alunos. E alguns desafios, para que os alunos possam ser mais desafiados no final, para, por exemplo, projetos de fim de curso. E, para cada uma dessas atividades, eu vou mostrar quais são as melhores ferramentas que vocês podem encontrar com o MATLAB e Simulink. Vamos começar pelas ferramentas que existem para ajudá-los a preparar essas aulas na área de robótica. Mas, antes de entrar nas ferramentas específicas robóticas, eu não sei se aqui todo mundo já conhece MATLAB, então, vou fazer uma introdução rapidinho. MATLAB é uma plataforma que é amplamente usada em diversas áreas, não é só na robótica, ela é usada em diferentes áreas de engenharia, ciência da computação, matemática, até medicina. E ela é conhecida por ser uma ferramenta versátil, que a gente pode realizar tarefas bem complexas. Porque ela não é só uma linguagem de programação, mas ela é também um ambiente de desenvolvimento, que permite aos usuários que criarem algoritmos, executar cálculos matemáticos, visualizar dados e até criar aplicações. E uma coisa importante a saber, que eu acho também uma vantagem de MATLAB para robótica, é que dar um curso em MATLAB não quer dizer se fechar em só uma ferramenta ou só uma linguagem de programação. Porque MATLAB é uma linguagem que se conecta muito facilmente com outras. Essa habilidade, que normalmente a gente chama de interoperabilidade, ela amplia a capacidade de MATLAB e possibilita uma integração com outros ecossistemas de desenvolvimento. Por exemplo, se vocês desenvolvem uma parte de inteligência artificial em Python, vocês podem facilmente conectar esse código com MATLAB. E há uma via de mão dupla, a gente pode conectar um código que foi desenvolvido em outra linguagem com MATLAB ou conectar MATLAB com esse código. Além de MATLAB, a MathWorks também desenvolve uma outra ferramenta, que eu acho que vocês também já devem conhecer, que é muito útil para engenheiros, chamada Simulink. O Simulink é uma plataforma de modelagem e simulação que permite criar, simular e analisar sistemas dinâmicos. E é uma ferramenta, de uma certa forma, simples, que nos permite criar blocos que conectar as diferentes entradas e saídas desses blocos para simular sistemas, mas que nos permite criar sistemas bem complexos, como, por exemplo, sistemas robóticos. Com o Simulink, a gente pode criar modelos que vão desde os sistemas mecânicos até os sistemas elétricos e de controle de um sistema robótico. E essa ferramenta vai nos dar uma visão do modelo robótico, desde o fluxo de informações e as interações entre os componentes do sistema. Além de MATLAB e Simulink, MathWorks também desenvolve o que a gente chama de toolboxes. As toolboxes são conjuntos de ferramentas especializadas que vão expandir ainda mais as capacidades que a gente encontra em MATLAB e Simulink. E as toolboxes têm diferentes áreas que a gente desenvolve e aqui eu separei algumas que são particularmente úteis para a área da robótica. Por exemplo, para desenvolver sistemas de controle, desenvolver funções de percepção de um sistema ou desenvolver algoritmos de inteligência artificial e ainda tem algumas toolboxes que são realmente especializadas para diferentes áreas da robótica. Eu separei um exemplo para mostrar o que é exatamente uma toolbox, esse exemplo da Robotic System Toolbox. Essa toolbox foi criada para facilitar o desenvolvimento e a simulação dos sistemas robóticos. Então, o que a gente vai achar de uma toolbox é uma documentação, primeiro, do que são as funcionalidades que a gente encontra nessa toolbox, mas também vários exemplos e funções que a gente pode usar para desenvolver os nossos sistemas. Por exemplo, aqui nessa toolbox, a gente vai encontrar todos os algoritmos de cinemática inversa, algoritmos de planejamento de trajetória, por exemplo. E para cada tipo de algoritmo e função, a gente vai ter sempre, como a gente vê aqui na direita, exemplos que vão mostrar como usar essas funções com um sistema como um robô, com um sistema robótico. Talvez vocês estivam se perguntando como eu posso usar, então, essas ferramentas, MATLAB, Simulink, para desenvolver na prática um conteúdo de um curso. Uma maneira é começar com um conteúdo que já existe. Nós temos diferentes materiais de cursos que são disponíveis, onde a gente vai encontrar uma parte teórica, prática e, às vezes, até projeto de fim de curso. E todos esses conteúdos são disponíveis no nosso site. Esses recursos são pensados por nossos especialistas da área de educação e eles são testados em diferentes universidades do mundo inteiro. Eu separei aqui alguns exemplos de cursos que tocam um pouco os assuntos de robótica. Por exemplo, a gente vai encontrar um curso especializado no controle de robôs móveis, onde a gente vai ter toda uma parte teórica que explica a teoria do controle até exercícios práticos e projetos para testar esses assuntos com os alunos. Uma outra maneira de encontrar conteúdo para aulas é encontrando o conteúdo que é compartilhado por outras universidades pelo mundo. Essa prática tem se tornado cada vez mais comum, principalmente desde a pandemia, que nossas aulas foram mais online. A gente começa a encontrar esses conteúdos que são compartilhados por diferentes professores e que permite educadores de reutilizarem esse conteúdo e adaptarem esse material de cursos de diferentes instituições para enriquecer seus próprios programas de ensino. Aqui eu separei um exemplo de uma aula que foi criada por três universidades americanas, ainda no assunto de controle, e eles envolveram toda uma série de tutoriais utilizando Live Scripts. Eu vou falar um pouquinho mais de Live Scripts depois, acho que são scripts um pouco mais interativos, como a gente vê aqui nesse vídeo, para ajudar os alunos a entender os conceitos de controle e testarem variando diferentes parâmetros e visualizando os gráficos. Bom, você também não é obrigado a começar com um curso que existe já, você pode criar o seu próprio curso. E que tipo de conteúdo você pode usar para isso? Eu quero mostrar duas fontes que normalmente eu uso para criar conteúdos de curso, porque também faz parte do meu trabalho como engenheira de aplicação na MathWorks dar aulas para algumas universidades aqui na França, e os conteúdos que eu mais uso normalmente são os exemplos da documentação de MATLAB e Symbolink. Aqui eu separei alguns exemplos que a gente encontra nas toolboxes de robótica, onde a gente vai encontrar exemplos de algoritmos e o mais importante, a gente vai encontrar modelos que já existem de robôs e até dados de sensores que já estão disponíveis. Então, é realmente uma fonte muito rica de dados e informações que a gente pode usar para incluir nos nossos cursos. Além da documentação, a gente também tem uma página no GitHub, não sei se vocês já ouviram, já viram essa página. Eu vou abrir o link para mostrar para vocês. Essa página da documentação, ela mostra diferentes exemplos por área da robótica, e que a gente pode simplesmente reutilizar para os nossos cursos, as nossas aulas. Por exemplo, a gente vai encontrar projetos na área de manipulação robótica, de modelização, de percepção, de planejamento de trajetória, de controle. E todos esses exemplos, o que eu acho mais incrível ainda, é que a gente vai encontrar aplicados a diferentes tipos de robôs, com diferentes dados, jogos de dados já disponíveis para a gente testar nossos próprios algoritmos. Bom, e como última ferramenta que eu quero apresentar aqui para vocês, que pode ajudar na preparação de aulas de robótica com MATLAB, é uma formação que é disponível online e grátis pela MathWorks, que apresenta conceitos de como utilizar MATLAB de uma maneira mais eficiente para ensinar suas aulas. E aqui a gente não está falando focado em robótica, pode ser aplicada a qualquer assunto. Então, durante essa formação, você vai percorrer assuntos como como usar MATLAB, criar live scripts, como usar MATLAB online e até como avaliar os seus alunos. Então, eu realmente recomendo essa formação, ela é rapidinha, dura duas horas e ela é gratuita no site da MathWorks. Bom, agora vamos passar para a segunda parte dessa apresentação, aonde a gente vai se focar em ferramentas que podem ser utilizadas para tornar as suas aulas de robótica mais atrativas para os seus alunos, mais interativas e práticas. Uma ótima maneira de tornar e de aumentar a motivação dos alunos para aprenderem novas ferramentas é mostrar como essas ferramentas são utilizadas em projetos reais. Então, ao compartilhar essas histórias, se pode ilustrar como diferentes pesquisadores, educadores estão aplicando essas ferramentas em seus projetos de robótica. E isso vai dar uma ideia do impacto que os alunos podem ter ao usar essas habilidades nos seus próprios projetos. Todas essas histórias que a gente encontra no site da MathWorks. Aqui eu separei alguns exemplos da área acadêmica, mas também temos muitos exemplos da área da indústria, como a gente pode ver aqui. Eu, particularmente, gosto muito desse projeto da Airbus, onde os engenheiros da Airbus modelizaram e desenvolveram algoritmos para um robô feito para ser enviado até Marte. E, graças ao uso dessas ferramentas, esses engenheiros puderam optimizar o projeto, avaliar o desempenho do robô em diferentes cenários e que permite de antecipar possíveis desafios num ambiente desconhecido como o de Marte. Essa história, ela destaca não só como Matlab e Simulink, pode ser usado na indústria, na área da robótica, mas ela também pode inspirar os seus alunos, mostrando como as habilidades que vocês estão apresentando nas aulas, pode levar a projetos de alto impacto como esse. Bom, vamos falar um pouco mais de ferramentas. Eu já mencionei um pouco antes o LiveScript. LiveScript é uma evolução do script normal de Matlab e é uma ferramenta que já existe, já tem um tempo, mas eu ainda vejo muitos professores que não utilizam, que utilizam os scripts .m clássicos, mas que eu sempre, então sempre que eu faço uma apresentação, eu faço questão de reapresentar essa ferramenta. Então, a ideia de usar LiveScript é que a gente pode incorporar em um script diferentes tipos de informações que são úteis para o ensino. Por exemplo, a gente pode adicionar texto, equações, por exemplo, no formato LaTeX, podemos adicionar código e figuras que podem ser fixas ou generadas a partir de um código Matlab. E depois, podemos também exportar esses scripts para PDF, Word ou LaTeX para servir como referência de estudo para os alunos. Essas ferramentas são ótimas porque elas criam de uma maneira muito mais interativa para os alunos como descobrir um conteúdo, testar diferentes parâmetros e visualizar realmente em tempo real como variar um parâmetro pode mudar o resultado de uma equação, mudar o resultado de uma imagem, um gráfico. Espalhem um exemplozinho que mostra na área da robótica como o LiveScript pode ser usado para o ensino. Então, aqui é uma aula que foi feita para ensinar conceitos de ROS. ROS é um protocolo, é uma interface de comunicação para sistemas robóticos e a gente criou LiveScript para ajudar as pessoas a entenderem os conceitos de ROS e como o ROS pode ser usado como Matlab. Então, usando LiveScript, a gente foi capaz de adicionar toda uma parte de texto antes que explica, por exemplo, a terminologia de ROS, o que é uma rede ROS, o que é um master, um subscriber, um publisher, que são ferramentas que vêm com ROS e depois toda uma área de código que a gente consegue ver na prática como que o ROS pode ser usado em Matlab. Como eu já disse, esse LiveScript a gente pode depois transformar eles para PDF para gerar realmente uma documentação que pode ser compartilhada também para pessoas que não necessariamente utilizam Matlab. E LiveScript também é uma ótima ferramenta para criar exercícios para os alunos. Por exemplo, ainda no assunto de ROS, que foi uma aula que foi feita em espanhol, onde a gente explica o exercício prático, então tem toda uma área de texto que explica a teoria e o que deve ser feito nesse exercício, um exemplo que mostra como funciona e depois uma parte de exercício onde os alunos podem completar o código. A ideia é que cada parte de exercício pode ser acompanhada por códigos incompletos com espaços que são reservados para os alunos completarem. Isso permite que os alunos compreendam as instruções que são a parte de texto, pratiquem a escrita do código e visualizem em tempo real à medida que eles avançam se o código funciona ou não. Eu acho, a minha opinião é que esse live script oferece aos alunos uma experiência de aprendizado muito mais rápido porque eles vão receber um feedback automático para ver se o que eles escreveram funciona ou não. E para criar esse live script a gente também tem uma galeria que apresenta diferentes exemplos que podem servir como um pouco de inspiração para a criação desse conteúdo. Esses exemplos abrangem diferentes tópicos desde fundamentos bem básicos de MATLAB até aplicações mais complexas como robótica, processamento de sinal, inteligência artificial e outros assuntos. A ideia é que a reutilização e adaptação desses exemplos pode economizar tempo na preparação das suas aulas e que realmente é uma... e utilizar uma ferramenta que é comprovada e testada por diferentes professores no mundo inteiro. Então, live scripts é uma possibilidade de ferramenta para interagir mais com os alunos e uma outra é a utilização de aplicações. Não sei se vocês já conhecem as aplicações MATLAB, mas a cada toolbox elas vêm acompanhadas de diferentes aplicações que são uma forma interativa de testar a funcionalidade dessa toolbox e praticar conceitos teóricos usando aplicativos. Aqui é um exemplo que eu separei que é um aplicativo que vem com aquela toolbox que eu apresentei lá no início o Robotics System Toolbox. Esse aplicativo ele foi feito para testar configurações de cinemática inversa em diferentes modelos de robô. Nele a gente pode escolher o modelo de robô que pode vir de uma biblioteca de modelos ou nosso próprio modelo e nessa aplicação a gente é capaz de resolver problemas de cinemática inversa em um ambiente completamente virtual. Então o aplicativo ele vai calcular automaticamente as posições das articulações correspondentes e vai mostrar visualmente como funciona se a gente quer se locomover uma parte do robô até uma outra localização e como a cinemática inversa vai calcular esse movimento. Então através desse tipo de aplicativo os conceitos teóricos que vocês ensinam nas aulas podem se tornar muito mais concretos. Os alunos podem interagir diretamente no aplicativo visualizar os efeitos de diferentes movimentos de parâmetros o que pode proporcionar uma compreensão muito mais profunda intuitiva por exemplo nesse caso fundamentos da cinemática inversa que é um assunto que não é muito simples. Isso é só um exemplo de aplicativo cada toolbox vem acompanhada de diferentes aplicativos aqui tem alguns que são ligados a robótica por exemplo tem esse da cinemática inversa que eu já mostrei senão tem um também que mostra como os algoritmos de SLAM SLAM é um tipo de algoritmo para criar mapas e localizar sistemas robóticos ou por exemplo um aplicativo para criar cenários de drones para testar os diferentes algoritmos de drones. Uma outra possibilidade é de criar seus próprios aplicativos tem uma ferramenta que se chama MATLAB App Designer que é uma ferramenta interativa que permite você criar rapidamente aplicativos e conectar um código MATLAB com esse aplicativo por exemplo aqui nesse slide a gente vê a possibilidade de ajudar de escolher diferentes componentes como botões texto gráficos imagens a gente pode adicionar eles nos aplicativos e conectar com o código MATLAB que vai criar toda essa lógica do aplicativo e esse aplicativo depois ele pode ser compartilhado ele pode ser colocado claro na nuvem ou criar um aplicativo web ou mesmo criar um executável que você vai compartilhar com pessoas que não tem necessariamente uma licença MATLAB eu separei um exemplo de um aplicativo que eu criei esse aplicativo que a gente está vendo aqui foi um aplicativo que eu criei por um outro webinar que foi para clientes que a gente tem na área de máquinas de construção e eles querem testar algoritmos de robótica nas suas máquinas então esse aplicativo ele foi feito para se conectar com diferentes simuladores nesse caso eu estou me conectando com um simulador do tipo Unity usando um protocolo ROS e nesse aplicativo MATLAB que a gente vê aqui na esquerda eu tenho a possibilidade de escolher o mapa que eu já criei do ambiente e criar planejar uma trajetória para a minha máquina então eu posso localizar onde está o meu sistema robótico clicar aonde eu quero que ele vá e depois escolher para planejar uma trajetória e enviar a máquina até esse lugar e o que é legal é que usando o ROS eu fui capaz de saber em tempo real aonde está o robô nesse simulador usando esse aplicativo e mesmo eu criei alguns botões que eu posso visualizar os dados de diferentes sensores nessa máquina por exemplo a câmera e visualizar exatamente o que esse sensor está detectando nesse momento bom uma outra ferramenta interessante para vocês é a possibilidade de usar MATLAB online e Simulink online imagine que talvez não seja fácil para todo mundo pedir aos alunos de instalarem MATLAB e Simulink nas suas máquinas e então uma maneira fácil de usar MATLAB pode ser usando essas ferramentas na nuvem então de maneira online eu criei um exemplozinho só para mostrar para vocês como funciona MATLAB online aqui a gente pode imaginar que a gente por exemplo encontrou um exemplo na documentação MATLAB e que a gente quer testar esse exemplo mas a gente não tem MATLAB instalado a gente pode ir até MATLAB online abrir esse exemplo usando a linha de comando visualizar o exemplo diretamente do nosso browser e lançar esse exemplo esse exemplo usa não só MATLAB mas também usa Stateflow que é uma outra ferramenta que eu vou falar um pouquinho mais tarde para criar essas máquinas de estados a lógica do nosso robô então a gente pode ver Stateflow e lançar a simulação do nosso robô sem ter MATLAB instalado na nossa máquina uma coisa também interessante é que no MATLAB online a gente sempre vai ter a última versão de MATLAB disponível então a gente também pode usar as últimas funcionalidades que estão disponíveis bom espero que eu tenha dado algumas ideias de ferramentas que podem tornar as suas aulas em robótica mais interessantes e agora se a gente voltar para a nossa agenda a próxima sessão eu quero falar para vocês alguns materiais que a gente pode encontrar para os alunos estudarem de forma independente com MATLAB e Simulink além das aulas teóricas e práticas então para oferecer aos alunos essa oportunidade de aprender um pouco de forma autônoma no site do MyFworks a gente encontra à disposição cursos online gratuitos chamados de on-ramps esses cursos são cursos relativamente rápidos mas que permitem os alunos a se familiarizarem com fundamentos das diferentes ferramentas de MATLAB como por exemplo a linguagem de programação MATLAB Simulink ferramentas de controle inteligência artificial e por exemplo visão computacional e como eu já disse o acesso a esses cursos é gratuito e eles cobrem realmente uma variedade de tópicos que podem ser relevantes para os alunos aprofundarem alguns conhecimentos que são interessantes por exemplo na área de robótica vou espalhar um videozinho para mostrar como essas formações como elas funcionam tem toda uma parte teórica você não precisa ter MATLAB instalado tudo é feito online primeiro vai ter um vídeo explicando a parte teórica e depois um exercício e esses exercícios vai ser sempre assim vai ter na esquerda uma explicação do que tem que ser feito e na direita uma parte para você completar com o código MATLAB aqui por exemplo a gente está completando esse é um exercício de uma formação sobre a introdução para a matemática simbólica e quando a gente adiciona o código a gente pode enviar a solução e ele vai automaticamente detectar se a gente escreveu a boa solução e caso não seja ele vai explicar o que foi feito de errado e aonde você tem que corrigir e por exemplo não vai ter uma solução completa nessa segunda tarefa e quando ele enviar ele vai ter diferentes validações ele vai ver que algumas variáveis existem e que são bem definidas mas tem umas outras que estão faltando que o aluno precisa ainda completar uma coisa interessante também é que todos esses cursos eles oferecem certificados aos alunos quando eles concluem que vão não só reconhecer o esforço e o aprendizado dos alunos mas também podem ajudar os professores se eles quiserem acompanhar e verificar se os alunos estão aprendendo essas novas ferramentas como outro tipo de ferramenta para completar um pouco o conhecimento desses alunos além das aulas são as nossas séries de webinars que como esse webinar que é feito pela OpenCAD tem uma série de webinars que estão disponíveis no YouTube da OpenCAD mas também quero adicionar aqui no YouTube da MathWorks a gente também encontra outras séries de webinars em diferentes línguas tem principalmente em inglês mas também temos alguns em espanhol e também livros que são disponíveis no site da MathWorks para diferentes assuntos Bom, vamos passar para a próxima sessão onde a gente vai explorar um pouco mais os laboratórios que são necessários para uma vez que a gente aprende a teoria os alunos precisam testar isso os laboratórios como eu já disse podem ser virtuais mas também podem ser com a ilusão do hardware direto dos robôs Esse exemplo aqui eu vou mostrar um exemplo como a gente pode ir facilmente a partir de uma aula teórica a partir de conceitos teóricos apresentados em aula até um laboratório virtual A ideia é que você pode transformar todas as suas aulas teóricas primeiro em um script Matlab como uma linguagem de programação Nesse caso aqui a gente tem um script Matlab com uma aula teórica que foi feita para explicar conceitos de cinemática inversa de um braço mecânico então a gente pode testar esses conhecimentos essas equações diretamente em um código Matlab depois a gente pode passar para a modelização usando a modelização desse sistema usando o Simpscape e Simulink para entender como a gente pode aplicar essas equações de cinemática inversa e jacobianas do sistema para fazer por exemplo o robô desenhar uma palavra que a gente propõe esse é um exemplo que a gente encontra na documentação onde a gente vai desde a teoria na cinemática inversa até a modelização desse sistema para uma aplicação prática então essa aplicação prática ela é bem simples mas ela proporciona aos alunos uma noção de um conteúdo mais interessante para explicar em sala de aula como a teoria pode ser aplicada em projetos reais e promover um pouco a criatividade desses sistemas aqui a gente escreveu todas essas equações à mão que ajudou a entender os conceitos mas para algumas aulas talvez a gente precise não entrar tanto no código mas ter conceitos mais em alto nível para poder entender e comparar diferentes algoritmos aqui eu peguei um exemplo que é a lista de algoritmos de planejamento de trajetória isso é um tipo de algoritmo clássico para a robótica que a gente vai tentar achar um caminho entre um ponto e outro que seja mais rápido e que evite obstáculos existem diferentes tipos de algoritmos disponíveis por pesquisadores e na nossa toolbox a gente encontra esses diferentes algoritmos disponíveis em forma de função o que faz que você não precise programar de zero esses algoritmos a gente possa já testá-los diretamente em MATLAB modificar diferentes parâmetros e visualizar como essa aplicação desses algoritmos pode ser diferente quando a gente tem por exemplo um ambiente diferente um do outro além disso na nossa documentação a gente vai sempre encontrar qual é a diferença entre um algoritmo e outro por exemplo aqui essa imagem vem da nossa documentação e explica quais são os benefícios de um algoritmo comparado com o outro e quanto eles normalmente devem ser usados para que tipo de robô normalmente eles são usados uma outra coisa interessante é não só testar esses algoritmos de maneira um pouco teórica mas como a gente pode passar para a prática e como é rápido passar por uma coisa mais prática por exemplo esse algoritmo pode ser de uma maneira muito simples testado por um sistema de um drone como eu mencionei um pouco antes a gente tem uma aplicação que permite criar cenários de drones como a gente vê aqui nessa imagem o mesmo algoritmo que a gente testou no slide anterior com mapas bem simples e teóricos a gente pode testar em mapas mais complexos e testar esse movimento com modelos de drones por exemplo aqui a gente tem alguns cenários um pouco simples ainda que a gente chama de cenários de cubos mas a gente pode ainda aumentar a complexidade desses sistemas se conectando a outros tipos de simuladores aqui a gente é um exemplo onde a gente vai se conectar Simulink e um simulador externo que se chama Unreal e o que é interessante é que a gente já tem exemplos que vão mostrar o modelo desse drone disponível então a gente não precisa criar esse modelo ou achar uma ferramenta externa desse modelo e também modelos de ambientes de cenários como o dessa cidade uma cidade com diferentes prédios que permite a gente testar diferentes tipos de algoritmo nesse exemplo a gente vai testar os algoritmos de planejamento de trajetória como eu mostrei antes mas também a gente pode testar algoritmos de percepção como a gente vê aqui na direita a gente tem todos os dados dos sensores já disponíveis diretamente como laser scanners câmeras sensores de localização nesse caso a gente usou um modelo de drone já disponível mas tem uma biblioteca com vários modelos de robôs disponíveis para tornar essas aulas mais práticas nessa biblioteca a gente vai encontrar robôs clássicos que a gente vê na indústria e nas universidades como por exemplo braços robóticos industriais veículos móveis e drones esses modelos pré-construídos pré-existentes oferecem aos alunos uma oportunidade de explorar e experimentar algoritmos com diferentes tipos de robôs que são utilizados na prática e proporcionando uma ligação mais concreta entre a teoria e uma aplicação real bom aqui a gente está usando modelos que existem que já existem para testar algoritmos que vão dar inteligência a esses robôs mas algumas aulas talvez vocês precisem explicar uma parte mais baixa como esses robôs são criados como eles são como a modelização desses robôs é feita uma outra opção então é a modelagem do seu próprio robô e uma ferramenta ótima para isso é a Simscape é uma ferramenta que que completa amplia Simulink com mais ferramentas para modelagem e simulação de sistemas físicos com o Simscape você não precisa mais escrever o código de cada bloco especificar cada bloco em detalhes a gente vai encontrar blocos já construídos para diferentes partes do sistema que seja para a parte elétrica hidráulica motores que permite que vai facilitar essa modelização do seu sistema e com o nível de complexidade que você escolher e aqui eu quero destacar alguns laboratórios virtuais com modelos em Simscape que já estão disponíveis na nossa documentação e que podem ser usados para as diferentes aulas por exemplo a gente tem um modelo de drone que permite testar algoritmos de controles a mecânica sistemas elétricos desses drones ou como esse modelo que eu já tinha mostrado antes de um braço mecânico que permite o exemplo que a gente tem ele vai se focalizar bastante na lógica então a gente vai usar máquinas de estados para definir a lógica desse sistema o último sistema que a gente vê aqui na direita onde a gente vai conectar esse modelo robótico em um algoritmo de reinforcement learning para que ele aprenda sozinho a como andar e explicar como esses tipos de algoritmos podem ser desenvolvidos em MATLAB bom eu imagino que nas suas aulas vocês também não queiram só ter coisas virtuais vocês queiram também transformar os seus códigos implantar os seus códigos em hardware e uma maneira de fazer isso rápida e eficiente é usando as nossas ferramentas de geração de código automático então todos os nossos algoritmos que são desenvolvidos em MATLAB modelos em simbolínquia máquinas de estado em state flow a gente pode usar nossos produtos chamam de coders são produtos de geração de código que vão automaticamente generar código que pode ser usado nos nossos hardware como código C C++ código CUDA se a gente quer desenvolver por exemplo algoritmo de deep learning e usar em cartas de NVIDIA isso é uma maneira de testar rapidamente esses algoritmos que são desenvolvidos em MATLAB simbolínquia que são testados virtualmente e depois de implantar esse software para implantar esse software no hardware uma outra maneira de ir além das simulações é se conectando com hardware que são suportados que a gente tem exemplos na nossa documentação e ferramentas que facilitam essa conexão com esses hardware alguns exemplos incluem por exemplo Arduino onde a gente pode conectar facilmente MATLAB simbolínquia e enviar um código para controlar um Arduino ou por exemplo um Raspberry Pi a gente tem um exemplozinho da documentação que mostra como por exemplo um robô pode ser criado usando um Raspberry Pi onde a gente conectou uma câmera um modelo foi criado em simbolínquia onde a gente adicionou um algoritmo de processamento de imagem para detectar uma localização onde a gente quer enviar o robô depois a gente adicionou toda a lógica de controle do robô que é um vídeo que mostra até um dos criadores do Raspberry Pi que mostra como que é fácil programar esse dispositivo com simbolínquia para controlar os motores do robô essa demonstração que a gente vê aqui no vídeo ele mostra que esse pequeno robô autônomo com esse modelo simbolínquia foi capaz de detectar onde estava essa folha de papel e ir até a direção dessa folha como um alvo então a ideia de mostrar isso é mostrar como a gente pode se conectar facilmente esse tipo de hardware e criar projetos práticos com os alunos na área de robótica bom se a gente voltar na nossa agenda a gente tem dois assuntos ainda para finalizar eu vou ainda vou dar um tempo no final dessa apresentação para a gente ter uma discussão se vocês tiverem perguntas assuntos que sejam interessantes para vocês na área de robótica mas a próxima sessão que a gente tem é na área de avaliação como a gente pode avaliar o progresso e o aprendizado dos alunos na avaliação tradicional como que funciona os alunos eles vão enviar seus trabalhos e provas e vão aguardar uma correção manual feita pelo professor o que pode levar muito tempo o que normalmente o que a gente propõe é uma avaliação mais automatizada onde os alunos possam enviar suas tarefas e receber um feedback uma resposta instantânea para que o aprendizado e a melhoria seja contínua a ideia é que essa abordagem possa acelerar o processo de aprendizado dos seus alunos permitindo que eles compreendam os conceitos mais rapidamente e possam melhorar também entender rapidamente o que eles estão testando o que não funciona e aplicar esses feedbacks imediatamente a ferramenta que a gente usa para essa avaliação automática se chama MATLAB Grader que é uma plataforma que permite os professores a criarem entregarem e avaliar tarefas de programação de uma maneira mais automatizada e ela pode ser usada para avaliar a habilidade dos alunos em diferentes tópicos aqui eu peguei um exemplo de uma aula de controle como essa avaliação como ela era feita antigamente a gente tem uma imagem de uma folha de papel onde ele explicava a ideia da avaliação e onde o aluno tinha que completar parte do código então o professor para ele transformar essa avaliação em MATLAB Grader a parte escrita claro ele teve que reutilizar ela em MATLAB Grader mas o interessante é a parte onde o aluno vai completar com a função que a gente pode adicionar linhas que a gente pode fixar onde o professor vai já dar algumas dicas por exemplo para o aluno onde eles devem completar e o aluno pode enviar a solução que vai ser automaticamente testada pelo sistema MATLAB Grader e vai dar uma resposta automaticamente para o aluno eu sei que muitos professores hoje em dia que já estão usando ferramentas online para avaliações ou para compartilhar conteúdos com os alunos então uma coisa importante saber é que MATLAB Grader ela se integra facilmente a esses diferentes ambientes de aprendizado seja Moodle Canvas tem vários e isso significa que você pode criar essas tarefas interativas para os seus cursos avaliar automaticamente o trabalho dos alunos e fornecer esse feedback detalhado e depois ter todas essas informações diretamente na sua plataforma que você já usa que é um exemplo de como avisar um pouco do que o professor pode ter das diferentes aulas o que foi completado dos alunos e os resultados também podemos gerar diferentes tipos de estatísticas detalhadas sobre o desempenho dos alunos permitindo que você avalie o progresso seja individual ou coletivo da turma essas estatísticas dão uma visão mais abrangente sobre como os alunos estão progredindo e ajudam você a identificar áreas que talvez você precise mais da atenção que talvez você precise adicionar mais conteúdo que você precise reexplicar para os seus alunos existe uma coleção de problemas que já estão disponíveis online para servir de inspiração em diferentes áreas seja matemática física circuitos elétricos controle e esses problemas são prontos para uso permitindo que você possa reutilizá-los adaptar e compartilhar com seus alunos além disso uma coisa importante é que você pode criar claro seus próprios problemas e depois compartilhar com outros professores a ideia é que isso possa permitir você criar uma comunidade de aprendizado colaborativo de MATLAB e Simulink entre diferentes professores da sua universidade aqui um outro exemplo para mostrar um pouco mais de maneira concreta o que parece como é o MATLAB Grader aqui é um exemplo de inteligência artificial de machine learning então tem toda uma área escrita teórica do exercício as tarefas que são feitas para os alunos a gente pode adicionar também alguns arquivos nessa tarefa pode ser arquivos que vão ser úteis para testar o seu modelo de inteligência artificial pode ser imagens texto pdf ou mesmo arquivos matlab .mat e depois o exercício esse exercício pode ser formado de um script onde o professor pode bloquear algumas das linhas por exemplo comentários ou algumas linhas que precisam ter necessariamente nesse exercício e deixar o resto para os alunos completarem e depois uma vez que os alunos completarem eles vão enviar essas soluções e ter uma resposta automática do resultado das suas tarefas agora a gente vai retornar à nossa agenda e no preparar para a última parte que são os desafios nessa sessão final a ideia é que eu quero explorar alguns conteúdos alguns materiais que são disponíveis para estimular seus alunos com projetos criativos que podem ser usados por exemplo para projetos de fim de curso ou projetos de fim de faculdade a Mathworks ela apoia diferentes tipos de competições estudantis onde o objetivo é que a Mathworks vai oferecer normalmente o software gratuito treinamento e acompanhamento dos nossos engenheiros de aplicação para ajudar os alunos nessas competições e existem competições em diferentes áreas como inteligência artificial indústria automotiva como a Formula Student e algumas competições específicas para robótica como o European Rover Challenge ou uma competição específica para minidrones Essa competição de minidrones eu acho muito interessante é uma maneira de introduzir aos alunos a utilização de Simulink a utilização de conceitos que a gente chama de Model Based Design para a modelização desses drones e neles os alunos vão o objetivo é criar o modelo do seu drone e depois criar algoritmos para que ele possa se locomover de maneira autônoma então eles vão aprender a modelizar simular e pilotar um minidrone que nesse caso é um minidrone Parrot que é bem usado para a educação Uma outra competição que é interessante é a Formula Student que é uma competição um pouco mais para a área de carros carros autônomos onde a gente tenta dar a inteligência para esses carros e nela a gente encontra muitos casos projetos interessantes que a gente pode reutilizar como esse aqui onde os alunos eles tinham como projeto identificar os cones usando algoritmos de deep learning então mostra os alunos como esses algoritmos podem ser usados de maneira mais prática e fazendo parte de uma competição que claro motiva também os alunos a participarem mais além das competições e os projetos de pesquisa há também duas maneiras de encontrar mais conteúdos para os seus projetos de fim de curso uma é o Simulink Student Challenge que mostra diferentes projetos voltados mais a Simulink e o programa de excelência em projetos de inovações da Mathworks esse eu acho particularmente interessante vou abrir o site para mostrar para vocês é uma página do GitHub com diferentes projetos em diferentes áreas aqui especificamente para robótica se eu entrar por exemplo em um projeto esse projeto vai ter a motivação do projeto a descrição com links para o que o aluno entenda a parte teórica também e uma sugestão das diferentes etapas que os alunos têm que percorrer para desenvolver esse projeto por exemplo comece com um exemplo comece com um exemplo que já existe na documentação olhe um pouco essa parte da documentação escolha uma área de aplicação vai realmente dar algumas dicas de passo a passo para esses alunos e mostrar algumas das variações que esse projeto pode ter para ainda serem mais interessantes e alguns assuntos de pesquisa que também podem ser adicionados listas de materiais e referências bibliográficas para esses exemplos e normalmente ainda tem algumas informações adicionais como por exemplo o impacto que esse tipo de projeto pode ter seja na indústria ou na área acadêmica e o tipo de conhecimento que os alunos vão aprender usando esse projeto no caso desse projeto aqui eles vão aprender mais sobre veículos autônomos visão computacional robótica tratamento processamento de imagens robôs móveis algoritmos de islam de drone e de otimização então realmente é um conteúdo bem completo que vocês podem utilizar diretamente para propor projetos e desafiar os seus alunos projetos interessantes na área da robótica vamos voltar para a nossa apresentação então a gente já percorreu a nossa agenda mostrei hoje então conteúdo sobre como preparar as suas aulas como fazer essas aulas serem mais interativas conteúdos para os seus alunos poderem estudar além das aulas laboratórios virtuais e laboratórios com robôs ferramentas para avaliação dos alunos e alguns desafios para projetos finais nessas diferentes áreas eu mostrei diferentes ferramentas que a gente encontra aqui eu estou listando algumas delas então eu recomendo vocês olharem essas ferramentas mais em detalhes e a gente também tem uma página que se chama white paper que lista tudo que eu mostrei aqui hoje mais em detalhes se chama Teaching Robotics with MATLAB Simulink que vai explicar todos os diferentes conteúdos que eu mostrei hoje com links e exemplos para vocês poderem testar isso e aplicar isso nas suas aulas então para finalizar antes de receber perguntas gostaria de finalizar com um call to action propor para vocês algumas atividades que vocês podem fazer depois desse webinar a primeira é fazer a formação que eu apresentei para vocês lá no início Teaching with MATLAB é uma formação rapidinha de duas horas que mostra como usar MATLAB como ferramenta de ensino então não deixe de fazer essa formação esse curso também incentivo vocês a desenvolverem seu primeiro aplicativo tem diferentes tutoriais que são disponíveis para criar aplicativos bem simples mas que vai dar ideias para vocês como vocês podem criar aplicações interativas para testar diferentes conceitos na área de robótica depois para avaliação eu recomendo vocês usarem MATLAB Grader e verem como vocês podem integrar usar MATLAB Grader com as ferramentas de ensino que vocês já tem nas suas universidades e claro começar com um dos exercícios que já tem na nossa lista de problemas para vocês se inspirarem nesses serviços uma outra recomendação que eu tenho que eu não falei muito nessa apresentação mas que eu acho que pode ser útil e divertido para as aulas é MATLAB Mobile tem uma versão de MATLAB que você pode instalar no seu celular e que permite seus alunos de testarem claro alguns scripts no seu celular mas o que eu acho mais interessante é pegar informações de dados dos sensores que estão no seu celular por exemplo dados de central de central inercial do seu celular que permite você atestar uns algoritmos de por exemplo de localização que tenta estimar a orientação do seu celular então você pode usar esse tipo de dados para criar alguns exercícios legais com seus alunos onde eles só precisam do celular nas aulas deles para testarem e para finalizar eu recomendo vocês mandar e-mail ou mandar e-mail para a OpenCAD se vocês tiverem dúvidas eu posso ajudar vocês a encontrarem conteúdos que talvez não estejam claros e explicar alguns conceitos se vocês precisarem então obrigada a todo mundo por participar dessa apresentação e eu estou disponível para responder perguntas e talvez entrar mais em detalhe em alguns assuntos se vocês acharem interessante obrigada Michele muito obrigado pela sua apresentação foi excelente conteúdo a gente tem algumas perguntas aqui no chat rolando o nosso engenheiro de aplicação Leandro Muniz está respondendo algumas mas tem uma aqui do João Paulo Lima da Silva de Almeida ele perguntou olá onde posso encontrar um tutorial de como usar o Ciscape para desenvolver manipuladores e analisar a cinemática sim eu vou entrar na página da documentação para mostrar para vocês onde encontrar o tipo de informação para achar a Ciscape a gente vai entrar na página da Ciscape e cada toolbox ou cada ferramenta da Mathworks a gente vai ter sempre uma página de exemplos então se a gente entrar nessa página de exemplo a gente vai ter exemplos separados por áreas seja parte elétrica parte hidráulica e vou tentar achar um exemplo específico para a área de robótica eu acho que a gente tem que entrar no multibody uma outra coisa que talvez eu não tenha entrado em detalhes nessa apresentação que tem diferentes toolboxes da Ciscape para aplicações diferentes como bateria driveline elétrica e normalmente tudo que é robótica a gente encontra mais na multibody e aqui a gente vai encontrar por exemplo um exemplo de braço mecânico que vai ter cinemática inversa de um sistema robótico com o Ciscape então e uma vez que você encontra esse exemplo você só precisa copiar esse comando para abrir esse exemplo no seu MATLAB não sei se eu respondi a pergunta se tem alguma outra pergunta perfeito Michelle pessoal se tem mais algumas perguntas podem ficar à vontade aqui chamar a gente no chat tem algumas aqui que o Leandro acabou respondendo mas eu espero só não sei se eu perdi conexão vocês ainda me ouvem sim sim normal ok perfeito eu vi que tinha uma pergunta relacionada a Ross e a pergunta foi como interagir MATLAB com Ross eu não entrei em muitos detalhes nessa apresentação mas eu acho que tinha um slide que falava um pouco disso talvez eu possa entrar um pouco mais em detalhes esse aqui eu gosto bastante desse gráfico para explicar como funciona a interação entre MATLAB e o sistema Ross porque tem três diferentes maneiras de você interagir com Ross usando MATLAB a primeira é para analisar dados no sistema robótico então a gente pode pegar esses esses dados que normalmente são no formato de uma Ross Bag importá-los em MATLAB ou Simulink para visualizar os dados dos diferentes sensores ou algoritmos que estão nesse sistema de Ross e usar esses dados para testar novos algoritmos novas partes do sistema outra maneira de se conectar com Ross é na parte de prototipagem a gente pode se conectar diretamente uma máquina que está com MATLAB Simulink com uma máquina que está com Ross se elas estiverem na mesma rede então tudo que a gente precisa é escrever o IP dessa máquina e se ela já tiver Ross nela a gente vai poder se conectar com essa máquina uma vez que a gente está conectada com ela a gente pode pegar todos os dados que estão sendo compartilhados nessa rede Ross criar subscribers publishers e usar essas informações pode ser num script MATLAB ou num modelo Simulink e a terceira maneira de se conectar com Ross é a generação de código automática quer dizer quando a gente já testou nossos scripts nossos modelos e a gente quer sair do ambiente MATLAB Simulink e ficar só no ambiente Ross a gente pode gerar de maneira automática um código C++ que é compatível com Ross então vai criar um nó Ross e que vai ser completamente independente de MATLAB que pode ser usado diretamente numa máquina Ross Perfeito Michelle acho que é isso pessoal vocês tem mais alguma dúvida quer que eu conheça alguma coisa chegou agora nesse exato momento aqui uma perguntinha do Luiz Francisco em frente ao Ross também é possível interação em tempo real com Ross? Sim essa interação em tempo real é essa segunda opção que eu mostrei que a gente vai conectar essas duas redes uma rede que vai estar em MATLAB com a rede Ross e a gente vai por exemplo a gente tem um robô que tem que tem Ross e que está publicando informações de sensores câmeras a gente pode simplesmente num script MATLAB criar um subscriber que vai se conectar com essa máquina Ross e em tempo real a gente vai pegar informações desse robô perfeito eu acho que é isso vamos encerrar aqui as perguntas quero agradecer muito Michele você e a nossa convidada por estar nesse momento junto com o PINCAD fazendo essa apresentação para o Brasil é muito importante a gente ter essa visibilidade e poder contribuir com o nosso público brasileiro com mais uma apresentação exclusiva quero agradecer a todos os participantes presentes para quem ainda não conseguiu assistir ou teve algum problema de internet acabou não pegando toda a apresentação a gente vai estar encaminhando ela por e-mail para todos os inscritos vai ficar disponível também dentro do nosso canal do YouTube muito obrigado a todos pela participação passa aí a palavra para a Michele caso ela queira fazer uma finalização é um prazer apresentar isso para o público brasileiro estou acostumada a apresentar aqui na França então fico à disposição para outros webinars com vocês foi um prazer muito obrigado a todos muito obrigado Michele a gente está recebendo aqui essas gratificações do público então a gente vai encerrar o webinar agora um ótimo dia pessoal muito obrigado por tudo tchau